Boa parte da manhã. Agora vamos falar da pandemia, né? A gente vive um momento muito complicado, mas tem sido um momento de oportunidade, de crescimento, isso é verdade. Mas tem gente que ainda nem cresceu direito e já está fazendo bonito. Caso do Davi, um garoto, ó, da massa. É com a mão na massa que Davi tem enfrentado a pandemia. O que você está fazendo? Estou fazendo uma broa de fubá. E que, quais são os ingredientes aí que essa receita leva? Ovo, açúcar, uma pitadinha de sal, margarina, fubá, farinha de trigo, e queijo e coco ralado. Olhei na internet e dei umas aprimoradas nela um pouco, para não ficar muito igual. O garoto de 12 anos, vestindo doma preta, já parece chefe de cozinha. Foi nesse período de isolamento que ele descobriu ser um confeiteiro da melhor qualidade. Ele veio a gente fazendo e gostou da ideia de fazer bolo. Ele fez um bolo e todo mundo gostou. Eu fico monitorando, tipo, coloco no forno, para ele, na forma, porque criança, além de ser criança, é meio desastrado, né? Aí a gente ajuda nessa parte. Mas a receita é dele. A receita é dele. Se eu fizer a receita, ela dá errado. Não fica igual a dele. Davi vende uma média de sete bolos por dia. Esse número dobra nos sábados e domingos. Tudo isso ajuda a complementar a renda da família. A mãe cuida das finanças. Eu acho que até mês passado, a gente tinha mais ou menos feito umas contas, mais de 500 bolos já foram vendidos. Hoje ele está com mais de 2 mil seguidores na bolaria. Tenho que puxar a orelha dele para ele dormir cedo, para acordar cedo e começar a fazer os bolos, né? Porque ele começa a produção sempre de manhã. E para ele acabar cedo, ele também tem o tempo dele livre, né? Para ele fazer as coisas que ele gosta, que é jogar no computador. O menino já tem planos para expandir o negócio e até viver dos bolos. Sim, é uma paixão que eu descobri. Eu vou continuar assim. Um sonho é ter uma confeitaria, uma loja física. Eu tenho vontade de fazer faculdade de gastronomia. Servidos? Ô, e como? Eu tenho vontade de fazer faculdade de gastronomia. Eu tenho vontade de fazer faculdade de gastronomia.